Chegou o dia, vacinação contra o coronavírus deve começar ainda hoje no Rio Grande do Sul. E você vai ver como foi o início dessa campanha ontem que aconteceu em São Paulo. Os destaques, o que o ministro da saúde falou, o que o governador Eduardo Leite disse, ele que esteve hoje pela manhã em São Paulo para receber as primeiras 300 mil doses que chegam no Rio Grande do Sul. Agora, no início da tarde, entre os destaques da polícia, você vai ver que em Barão de Cotegipe, o fim de semana da polícia foi movimentado, teve prisão de motorista bêbado, prisão por tráfico de drogas. E aqui em Erechim, também, uma dupla foi presa após arrombar uma casa no centro aqui de Erechim. Além disso, nos destaques do esporte, o Ipiranguinha não conseguiu chegar à Série B. Foi por pouco, viu? E também você vai ver como ficou a dupla Grenal. Essas e outras notícias a partir de agora, no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha as notícias aqui da nossa região, de Erechim, do Alto, Uruguai, do Brasil e do mundo, aqui pelo telejornal, que é da gente. Ao vivo, ao meio-dia, para você. Imagem de Erechim, nesse momento, o céu nublado na capital da Amizade, temperatura da casa dos 21 graus. Previsão de chuva para as próximas horas, fique atento. Daqui a pouquinho tem mais previsão do tempo para você. Vamos começar já falando sempre de segurança pública aqui no nosso telejornal. Olha, um vandalismo provocou estragos no interior de Barão de Cotegipe. Parece brincadeira essa história toda, mas na verdade é um crime, viu? Olha, uma agricultora que estava colhendo a safra de milho, além de ter várias perdas agora por causa da seca, também teve uma perda gigantesca numa das colheitadeiras. É porque alguém amarrou junto aos pés de milho materiais de metal, até pedaço de caminhão teve, viu, para estragar a colheitadeira. A Polícia Civil está investigando esse caso e quer saber o motivo e quem fez isso. Veja. Imagens que circulam na internet e mostram uma prática de vandalismo que está causando prejuízo para alguns agricultores no alto do Guaigaúcho. No vídeo feito em uma propriedade no interior de Barão de Cotegipe, esse agricultor que trabalhava na colheita de milho mostra como foi surpreendido por pedaços de ferro, foices e até mesmo um cilindro de freio de caminhonete F1000 amarrados em pés da plantação. O material acabou entrando em uma encilhadeira e destruiu o equipamento. Segundo o agricultor, os entulhos foram puxados pelo equipamento e por causa da rotação acabaram sendo arremessados com força para fora e poderiam ter atingido uma pessoa. Vejam só o que sobrou da máquina. Vejam só o que colocaram amarrado no milho. Ferros, foice amarrada no milho. Acabou com a máquina do Tomazelli. O desaforo ficou na minha propriedade. Vejam aqui, vejam ali como está amarrado um cilindro de colheitadeira. Isso é muito triste, estar trabalhando e acontecer um caso como esse aqui. E no fim de semana aconteceu as provas do Enem aqui na nossa região do Alto Uruguai, em Erechim e em todo o Brasil. As provas aconteceram ontem, no domingo. Teve uma série de polêmicas envolvidas, já já a gente vai falar para você. Mas as provas chegaram nos locais no horário certo e teve escolta da Brigada Militar. A reportagem do Natan Bretenbach que acompanhou essa chegada. A Brigada Militar de Erechim e Getúlio Vargas realizou um apoio a funcionários dos Correios, escoltando os malotes com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizadas neste domingo. O trabalho começou ainda durante a madrugada, quando os policiais foram até a cidade de Passo Fundo, onde foi entregue as provas. Ao final do exame, os policiais passaram em todos os locais de prova, recolhendo os malotes e, por fim, encaminhando os mesmos para Passo Fundo. Já já a gente fala mais do Enem para você, viu? Desse atraso aí que aconteceu em que alguns alunos não puderam fazer a prova. Má organização do Ministério da Educação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais para você sobre isso. Vamos seguir falando de segurança. Olha, uma dupla arrombou uma casa no centro, aqui de Erechim. Este caso aconteceu durante a madrugada da última sexta-feira, quando a Brigada Militar foi até a Avenida Uruguai, no centro, onde vigilantes informaram que, ao verificar o alarme de uma residência, perceberam que dois homens saíram correndo da casa ao perceberem a presença dos mesmos. Um dos homens foi alcançado e abordado. Segundo a polícia, a dupla já havia furtado duas extensões e uma serra mármore, além do material, todo material que já foi recuperado. Diante dos fatos, o homem de 41 anos, que foi preso, ele foi encaminhado à delegacia de polícia e, logo após, foi ouvido e liberado. Ele vai responder, claro, pelo crime de receptação, já que não foi pego em flagrante lá, roubando esses objetos. Também um homem foi preso por perturbação de sossego, aqui na verdade. Olha, uma mulher informou a Brigada Militar que o seu vizinho, e em várias oportunidades reúne amigos e promove várias algazarras, ocorrendo gritos e som alto lá na rua Normélio Reginato, no bairro Agrícola, na noite da última sexta-feira. Diante dos fatos, a Brigada Militar apareceu lá para verificar essa situação e confeccionou aí no local, aí os policiais, um termo circunstanciado. O autor, de 20 anos de idade, foi ouvido e liberado. Ele vai responder, é claro, pelo crime de perturbação de sossego. Também, um, olha só, pacotes são arremessados no presídio aqui de Regin. Foi durante a tarde do último sábado, quando os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberam o momento em que os indivíduos arremessavam diversos objetos em direção ao pátio interno do presídio. E logo após, fugiram em um veículo modelo Ford Escort. O carro, com as mesmas características, foi abordado lá na rua Reinaldo Agnonese, no bairro José Bonifácio. Os abordados de 17, 19 e 23 anos de idade foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram ouvidos e liberados. Nenhum dos pacotes arremessados por eles foi localizado aí pelos agentes penitenciários e pela Brigada Militar. Também, um carro furtado foi recuperado lá em Trindade do Sul. O veículo modelo Fiat Palio de cor vermelha foi encontrado na comunidade de Linha Giraú, no interior do município, na tarde do último sábado. Segundo a polícia, o veículo teria sido furtado, foi encaminhado e entregue à delegacia de polícia de Nonoai, onde o registro do fato, após o registro desse fato, ele foi devolvido, então, ao seu proprietário. Excelente trabalho da Brigada Militar. E por falar em excelente trabalho da Brigada Militar, um casal, que é de Parobé, cidade da Serra Gaúcha, foi preso em Barão de Cotegipe por tráfico de drogas. Eles teriam ido até o município a mando de uma organização criminosa, de uma facção que atua aqui em Erechim, para vender entorpecentes lá. Menos de 24 horas a casa deles caiu e os dois agora estão no presídio de Erechim. Um casal natural de Parobé, na Serra Gaúcha, foi preso por tráfico de drogas na noite do último sábado em Barão de Cotegipe. De acordo com informações divulgadas pela Brigada Militar, após policiais receberem denúncias de que estariam ocorrendo a venda de drogas em uma residência, foi dado início ao monitoramento do local. E ao constatarem a comercialização, deram início à ação de abordagem, onde foram detidos um rapaz de 20 anos e uma mulher de 18 anos. Segundo a ABM, o rapaz tentou resistir e foi contido com o uso de uma arma de choque elétrico. Com os presos, os policiais apreenderam 65 buchas de cocaína e 26,8 gramas de crack, além de três aparelhos de telefone celular e cerca de R$ 60. O baixo valor seria devido eles terem iniciado as vendas há pouco tempo, antes de serem presos pela polícia. A dupla foi levada para a Fundação Hospitalar de Santa Terezinha e logo após para a Delegacia de Polícia de Erechim. Segundo a polícia, o casal teria se instalado em Barão de Cotegipe na noite da última sexta-feira, a mando de uma organização criminosa que atua em Erechim, com o intuito de comercializar os entorpecentes no município. Olha, o excelente trabalho da Brigada Militar, feito lá em Barão de Cotegipe, neste caso da Polícia Civil também, porque o tráfico de drogas está tentando se ampliar. A gente vê aqui em Erechim, está tentando chegar a outros municípios aqui da nossa região, Getúlio Vargas, Barão de Cotegipe, e é importante aí, porque aqui em Erechim a polícia está fechando o cerco. Aí eles têm que ir para as cidades menores, ainda bem que a polícia está atenta lá. Seguindo com outras informações, olha, um homem foi preso com um revólver falso lá em Barão de Cotegipe. A polícia recebeu a informação que ele iria utilizar essa arma para praticar crimes. A polícia localizou ele e a arma foi apreendida. Um homem foi preso na tarde da última sexta-feira em Barão de Cotegipe com um revólver falso. Segundo a Brigada Militar, ele estava em um veículo, que foi encontrado com o apoio do sistema de videomonitoramento que vem sendo implantado na cidade. Os policiais localizaram o carro após receberem uma denúncia de que um homem estaria armado com uma pistola e planejando praticar um crime no município. Ao ser abordado, ele entregou a arma e foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após liberado. E olha, Barão de Cotegipe, fim de semana, foi bem movimentado, viu? O motorista foi preso no centro da cidade após o veículo que ele conduzia derrubar postes e também atingir um muro. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas a equipe da polícia que estava no local constatou a embriaguez dele através da atividade psicomotora. Veja. O motorista foi preso por embriaguez ao volante após o automóvel que ele conduzia arrancar dois postes e se chocar contra um muro em Barão de Cotegipe. Segundo a Brigada Militar, o motorista se negou a realizar o teste do bafômetro, mas foi autuado pelos policiais que constataram a alteração de capacidade psicomotora. Além de ser preso, o motorista também perdeu a CNH e vai pagar uma multa de R$ 2.934,70, além de tomar sete pontos na carteira. O veículo dele também foi removido. A gente agora muda, vai falar de trânsito, porque um veículo acabou capotando na BR-470 em São José do Ouro, próxima divisa com Barracão, nesse fim de semana. Apesar da força do impacto, o motorista não ficou ferido. Um veículo capotou na tarde deste sábado na BR-470 em São José do Ouro. Bombeiros voluntários de Barracão foram até o local. O motorista não ficou ferido, apesar da força do impacto. De acordo com o condutor, ele teria perdido o controle devido à alta velocidade e à intensidade da chuva no momento do acidente. Muito bem, vamos falar agora da vacinação da Covid-19. Olha, iniciou no fim de semana a vacinação contra o coronavírus. Na verdade, neste domingo, a vacinação deu pontapé inicial lá em São Paulo. Você vai ver agora imagens do momento em que a primeira pessoa vacinada aqui no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazan. Ela foi a primeira pessoa a tomar a vacina contra a Covid-19 no Brasil sem ser um teste clínico. Ela recebeu uma dose da Coronavac em São Paulo, minutos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovar o uso emergencial lá em Brasília. Além da Coronavac, a vacina de Oxford também poderá ser aplicada de uso emergencial no Brasil. Mônica Calazan tem 54 anos e trabalha na UTI do Instituto Infectologista Emílio Ribas, em São Paulo. A instituição é referência no combate ao coronavírus no país. Ela é negra, moradora de Itaquera, na Zona Leste, e com o perfil de alto risco para as complicações da Covid-19, além de obesa, hipertensa e diabética. Apesar de se enquadrar nessas condições, em maio do ano passado, no auge da primeira onda da doença, ela se inscreveu para a vaga do CTD, em contrato de tempo determinado, escolhendo trabalhar no Emílio Ribas, no epicentro do combate à pandemia. Uma excelente pessoa para representar o pessoal da saúde, uma mulher que realmente trabalhou bastante. E logo após a tomar essa vacina, foi feita uma entrevista coletiva com várias autoridades, ela participou. A gente vai ver a fala dela, como é que foi para ela ser a primeira pessoa, oficialmente no Brasil, a ser vacinada contra a Covid-19. Bem, o que eu tenho a dizer nesse momento? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada. Em segundo lugar, ter orgulho do meu trabalho como enfermeira do Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, uma UTI que hoje está lotada, e lotada de pacientes com Covid. O que eu falo, além disso? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora, como brasileira, como mulher, mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar num monte de vidas que nós perdemos. Quantas famílias nós perdemos. Quantos pais, mães, irmãos. Eu quase perdi um irmão também com Covid. E, diante disso, é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina. No início, eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes, mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. E eu aprendi com uma pessoa, no dia da vacinação, que eu não sou cobaia, e sim participante de pesquisa. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, no mundo inteiro, Mônica Calazans. 54 anos, negra, e participante da pesquisa, e fui a primeira a ser vacinada. Lembrando que, no dia da vacina, eu fui a última a ser vacinada, porque tinha muita gente, eu fui a última. E hoje, eu fui a primeira a ser vacinada. E eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade, e falo, como brasileira, vamos nos vacinar. Não tenham medo. É isso que nós estamos precisando. É isso que a gente estava esperando. A vacina. Para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, um aperto de mão. Quanta gente não está fazendo isso hoje? Quantas pessoas têm receio de chegar próximas às outras? Quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que toma ônibus todo dia, toma o metrô. E no metrô você percebe, as pessoas têm receio de chegar perto de você, porque elas não sabem. Porque a gente está lidando com o invisível. Então, chegou a grande chance. O povo brasileiro é a nossa grande chance. Não tenham medo. Eu sou uma pessoa comum, profissional da saúde, estou na pandemia desde o início. Há dez meses, trabalhando incansavelmente, em dois hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer. Só lamentar. Mas a que ainda está, para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. É a minha palavra. E olha, o ministro da Saúde, logo após essa aprovação aí da Anvisa, deu uma entrevista coletiva, e ele disse que a vacina de Oxford, que também foi aprovada, além da Coronavac, deve chegar nessa semana ao Brasil. A expectativa é que ela tivesse chegado no domingo ainda, mas a China acabou segurando as doses porque está fazendo a campanha de imunização lá no país deles. Mas o governo brasileiro diz que vai ser essa semana que essa vacina vai chegar. Por enquanto, só a Coronavac. Vamos ver o que diz o ministro sobre isso. Numa conversa, ainda no nível diplomático, ficou claro que a Índia iria começar a sua vacinação no sábado, dia 16. Ontem. Seria interessante que essa saída das doses da Índia acontecesse após o início da vacinação. Um dia, dois dias após o início da vacinação. Então, hoje é o primeiro dia após o início da vacinação. É muito provável que a gente consiga coordenar essa entrega agora para o começo da semana. Essa é a resposta sobre Índia. Estamos nas negociações diplomáticas para que seja autorizada a entrega. Já está comprada com documento de exportação emitido e assinado. Documento de importação e autorização aqui emitido e assinado. Contratação do transporte aéreo executado. Então, todas as medidas que cabiam ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal, já foram executadas. Agora estamos na negociação do momento exato de saída. Vamos entender também que a pressão que pode existir no Brasil também existe em outros países. Começar a sua própria vacinação ou autorizar a saída antes da própria vacinação podia ter algum tipo de estresse. Então, foi postergado mais um ou dois dias. Mas, continuo confiante de que esta semana nós receberemos as vacinas da AstraZeneca. Ministro Pazuello também destacou nessa entrevista coletiva um pedido geral para que as pessoas não diminuam os cuidados de prevenção da Covid-19. Ou seja, continue usando máscara, álcool e gel nessas situações porque a vacina além de ser dada em duas doses, ela tem o período que ela precisa para funcionar. Veja a fala do ministro. Não é tomar a vacina e relaxar as medidas preventivas e de cuidados. Está bem? Então, nós vamos atingir os objetivos de cada vacina, no caso da do Butantan, em mais de 40 dias após a primeira dose. Aí, nós vamos atingir aquele objetivo daquela vacina que está apresentado digamos, de forma muito clara pela Andiza. Não precisamos voltar ao ponto aqui. Quais são os objetivos alcançados por cada vacina? Esses objetivos chegarão no caso do Butantan a partir de 40 dias, 44 dias, 42 dias pelo que me foi apresentado ontem. E, volto a dizer, não podemos em hipótese alguma relaxar as medidas preventivas. Uso de máscara, álcool em gel na mão, o distanciamento social em situações como essa, por exemplo, o distanciamento que estamos, aglomerações e todas as medidas que a gente já conhece. Também, quem se manifestou ontem, oficialmente, logo após a divulgação da Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, foi o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Em um vídeo breve nas redes sociais, ele falou aí da expectativa do Rio Grande do Sul que deve receber cerca de 300 mil doses da Coronavac. Veja. Entre 200 mil e 300 mil doses são esperadas neste primeiro envio, salientando que, primeiro, teremos as vacinas com a Coronavac do Instituto Butantan, em seguida, além da Coronavac, o Instituto Butantan devem se associar ao Programa Nacional de Imunização também à vacina desenvolvida pela Oxford AstraZeneca na parceria com a Fiocruz, que também, em seguida, já adquiridas pelo Ministério da Saúde vão compor o Plano Nacional de Imunização. Então, vai ter vacina, o Rio Grande do Sul se preparou e nós esperamos até quarta-feira, talvez na própria terça-feira, amanhã, na reunião com os governadores lá em Guarulhos, com o Ministério da Saúde. A gente espera poder fechar aí a estratégia para dar largada neste programa de imunização tão aguardado. Nesse mesmo vídeo, o governador destacou que a vacinação aqui no Estado vai começar pelos profissionais de saúde e também pelas pessoas que estão em instituições de longa permanência, o caso dos asilos. Veja na reportagem. Agora, é importante salientar para toda a nossa população. Vai levar tempo. Primeiro, começam com as equipes de saúde, quem está na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, à imunização. Temos os grupos prioritários em seguida, tudo definido dentro do Programa Nacional de Imunização. Leva tempo até que a gente tenha a imunização de grande parcela da população e, portanto, ainda é muito importante que todos continuem se cuidando, usando a máscara, lavando constantemente as mãos, usando álcool em gel e mantendo o distanciamento social para evitar que a gente tenha maior disseminação do vírus. Todos os cuidados para que, agora, junto com a vacinação, a gente possa superar finalmente esse quadro da pandemia e termos um 2021 melhor para todos nós. Não, agora, se você viu a fala do Eduardo Leite, e agora sim a gente vai trazer uma reportagem para você que mostra que a vacinação que estava prevista para iniciar até a próxima quinta-feira aqui no Estado vai começar ainda na tarde dessa segunda-feira. O governador Eduardo Leite esteve em São Paulo recebendo as doses na Tambretemba que conta para a gente agora essa reportagem. Começou nesta segunda-feira a distribuição a todos os estados brasileiros da vacina contra a Covid-19. O governador do Rio Grande do Sul esteve em São Paulo para receber em nome dos gaúchos 341 mil doses da Coronavac, vacina do Instituto Butantan feita em parceria com o laboratório Sinovac que serão distribuídas ao Estado. De acordo com o Eduardo Leite, a vacinação começa ainda nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul por meio de uma autorização do ministro da Saúde. Nós estamos aqui no Centro Logístico onde está sendo feita a distribuição, a organização para a distribuição dessas 6 milhões de doses que vão aos estados para o início da imunização. O Rio Grande do Sul recebe essas 6, essa só parte da carga, 300 mil doses para iniciar ainda nesta segunda-feira, no final do dia, a imunização contra o coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. As primeiras doses começam a ser transportadas em breve para o estado, que já está pronto com a logística para iniciar o envio para todas as 18 regiões de saúde. E a região de Erechim já se prepara com insumos para receber essa vacinação. Até o momento, a Coordenadoria Regional de Saúde não informou quantas doses deverão vir aqui para a região do Alto Uruguai Gaúcho, mas as prefeituras já estão se preparando com seringas e agulhas Erechim diz que está preparado para iniciar a campanha o quanto antes. O governo do estado anunciou nesta semana que irá comprar mais de 3 milhões e meio de reais em seringas e agulhas. São mais de 10 milhões de unidades para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado já teria cerca de 4,5 milhões de seringas e agulhas, o que seria suficiente para iniciar a campanha. Mas muitos municípios, principalmente no interior do estado, estão preocupados com a quantidade de material necessário. De acordo com um levantamento feito pela Coordenadoria Regional de Saúde, em todo Alto Uruguai seriam apenas 10 mil seringas e agulhas, um número muito abaixo do que aquele necessário. A coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Erechim não informou em números a quantidade de seringas e vacinas que o município tem disponível para iniciar uma campanha de vacinação, mas disse que a cidade está preparada. Além disso, o município também aguarda a divulgação das vacinas e de insumos que viriam juntamente com elas. Nós estamos preparados e organizados, toda a rede está estruturada com a rede de frios nas salas de vacina e também na nossa central. Os insumos, normalmente eles vêm com a vacina junto, o Ministério da Saúde encaminha para o Estado e o Estado envia para nós. Aqui nós temos uma retaguarda de insumos no que for preciso para dar esse suporte caso o Estado venha a ter um pouco de dificuldade de entrega. Estamos preparados. A previsão é que os municípios sigam o Plano Nacional de Vacinação, iniciando pelos grupos de risco e profissionais da área da saúde. Ao todo, 972 mil pessoas segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda conforme o Piratini, o planejamento quanto à logística de entrega de vacinas e insumos aos municípios e ao armazenamento já estão concluídos. Ainda há a possibilidade de contar com o apoio de empresas privadas que se colocarem à disposição. E ontem à noite um representante do Comitê de Combate ao Coronavírus dá mal, já se manifestou sobre essa situação que está acontecendo aqui. Jackson Arpini falou aí da importância de seguir os protocolos ainda de saúde porque o início da campanha de vacinação é apenas o início da campanha de vacinação e que a vacina em si pode demorar para chegar para grande parte da população. Hoje estamos diante de um dia histórico. Havia uma expectativa muito grande por parte da população com relação à liberação das vacinas para início da campanha nacional de imunização contra a Covid. Na tarde de hoje a Anvisa após inúmeros estudos liberou duas vacinas para utilização em caráter emergencial no Brasil. Os dois imunizantes que foram aprovados possuem uma correlação uma interlocução muito próxima com o nosso país porque foram produzidos em parceria com laboratórios e institutos nacionais. No primeiro momento o Ministério vai se valer de dois imunizantes o AstraZeneca uma parceria da Oxford com a Fiocruz e da Coronavac uma parceria do laboratório Sinovac com o Instituto Butantan. A partir do momento dessa liberação deve começar a distribuição por parte do Governo Federal aos Estados da Federação que por sua vez farão a distribuição para todos os municípios dando início como já mencionado a campanha nacional de imunização contra a Covid. Importante colocar para todas as pessoas que o momento é histórico mas tendo em vista de que todo o mundo ou vários países estão realizando a imunização no primeiro momento não há quantitativo suficiente para que toda a população seja imunizada. Por essa razão o Ministério da Saúde fará a campanha adotando como metodologia grupos prioritários e a partir da chegada de um quantitativo maior a ampliação da campanha se dará naturalmente. Segundo relatos no primeiro momento o Ministério vai se valer das vacinas que já estão no país as vacinas da Coronavac do Laboratório Sinovac com o Instituto Butantan que provavelmente nessa semana já começará então o processo de imunização. Nós estamos adentrando no ano de 2021 um ano que provavelmente com relação à pandemia será um ano mais promissor será um ano mais alentador porque a imunização é uma grande aliada no enfrentamento da enfermidade da Covid-19. Neste momento nós em nome do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Mal solicitamos a compreensão e a serenidade da população para que tenha esta percepção de que dado as circunstâncias dado ao momento nem todas as pessoas poderão ser vacinadas neste primeiro cenário mas há um processo de crescimento há um processo ascendente que a partir do surgimento de outras vacinas ou da própria negociação do Ministério com outros laboratórios nós teremos à disposição um quantitativo maior o que permitirá ampliar a ação dos grupos prioritários e com isso imunizar o maior número possível de pessoas. Nesse sentido também fica valendo aquilo que ao longo de 2020 preconizamos no que diz respeito às medidas de prevenção mesmo com o surgimento da imunização uma grande aliada um momento histórico momento relevante as medidas de prevenção preconizadas estão valendo quando mencionamos a higienização correta das mãos quando falamos da utilização do álcool gel da utilização da máscara de proteção individual e de evitar a aglomeração de pessoas este conjunto de fatores a adoção das medidas preconizadas e o início da campanha nacional de imunização nos remeterá a um cenário muito mais promissor contamos com a colaboração de todos muito bem gente está aí então vamos aguardar essa vacina que chegue logo o mais breve possível primeiro para os profissionais de saúde que estão na linha de frente e depois para todo mundo em geral vamos falar do Enem agora olha o exame nacional do ensino médio houve provas aplicadas neste domingo aqui em Erechim em todo o Brasil mas em alguns lugares os candidatos não puderam entrar nas salas destaque do site do jornal Bom Dia a situação aconteceu no colégio a IDT Descurreale na URI no colégio Mantovane também tiveram registro desse caso em que alguns candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio foram informados que as provas serão replicadas em função do volume de pessoas na sala aqui em Erechim o destaque aconteceu nessas escolas que eu falei o Enem aí foi aplicado ontem 17 após um cronograma ter sido adiado em função da pandemia provocada pela Covid-19 de acordo com o diretor por exemplo da instituição essa foi uma determinação judicial né deste caso aí destaque para você entender melhor sobre esse fato que aconteceu mas o Inep diz que vai investigar aí por que que esses estudantes não conseguiram entrar nas salas segundo o presidente do Inep o combinado com as instituições aí que iriam aplicar a prova é que haveriam mais salas né e caso os alunos atingissem essa capacidade os alunos iriam para outras salas fato que não aconteceu né e agora ele garantiu que quem não fez a prova nesse domingo vai poder refazer ela mais pra frente veja a fala do Inep que diz que vai investigar esse caso em relação a alguns relatos de pessoas que foram local de prova e não conseguiram frazer o que nós temos até agora de identificado situações que iremos apurar o que aconteceu foram 11 locais de prova dos 14.447 locais de prova tivemos 11 locais de prova com aparentemente alguma dificuldade dos alunos poderem realizar a prova é importante salientar que nenhum aluno nenhum participante será prejudicado qualquer participante seja por qualquer motivo que se sentiu prejudicado em qualquer lugar do Brasil a partir do dia como está previsto no edital a partir do dia 25 de janeiro ele poderá solicitar a reaplicação feita nos dias 23 e 24 de fevereiro então ninguém será prejudicado todos poderão ter a sua nota do Enem e essas situações que foram reportadas na imprensa nós vamos verificar a gente precisa olhar a ata da sala para compreender o que aconteceu enfim é só o participante com tranquilidade no dia 25 na página do participante ele solicita a reaplicação e será definida não haverá nenhum problema em relação a isso olha outro destaque dessa situação do Enem foi o baixo número de participantes teve uma abstenção de cerca de 50,1% ou seja mais da metade das pessoas que se inscreveram para fazer o Enem não foram fazer o exame segundo o Inep mesmo assim o ministro da educação considerou que a prova foi um sucesso veja então eu fico satisfeito com o que nós fizemos no meio de uma pandemia embora eu me admirasse até mesmo com o número de abstenção que foi alto diferente do ano passado foi perto de 23% esse ano nós dobramos a abstenção mas houve também um componente diferente que foi no último momento a possibilidade de algumas inscrições de ofício não é isso? quer dizer 700 mil pessoas fizeram algumas inscrições sem qualquer contrapartida financeira a isenção foi dada de ofício então nós sabemos que muitas vezes o aluno ele faz a inscrição e eventualmente ah não paguei nada eu posso faltar ou não enfim isso é coisa da juventude mesmo então algumas algumas situações que foram relatadas aqui ainda sobre essa situação das aplicações das pessoas que não puderam entrar na sala de aula o INEP ontem o presidente também falou que os aplicadores foram orientados pela instituição de que nos locais não poderia haver lotação nos locais onde a prova aconteceram então veja o momento que ele fala sobre isso a orientação sempre foi preservar o distanciamento preservar as condições sanitárias então essa foi sempre a orientação eles poderiam em alguns casos serem acomodados em salas da mesma escola ou irem para salas reservas e em última situação se necessário ir para reaplicação então a orientação sempre foi garantir a segurança sanitária na aplicação então não colocar cadeiras extras preservar o distanciamento para poder garantir a aplicação segura muito bem né está aí agora essa questão vamos aguardar para ver o que vai acontecer mas o importante é que ninguém seja prejudicado segundo o INEP os alunos que não puderam fazer a prova vão poder refazer aí na próxima oportunidade vamos mudar de assunto agora e falar de uma notícia boa aqui para a nossa região olha o Natan Bretembac e o Joi Zamboni foram conhecer um moinho colonial aliado à tradição e à qualidade da farinha o moinho é uma coisa que nossos antepassados utilizavam muito cada cidade tinha o seu moinho aqui em Erechim inclusive tem um gigante aqui no centro da cidade que funcionava um moinho muito tradicional essa situação lá da história segue acontecendo no interior nós fomos conhecer como é que funciona este moinho de farinha que é um exemplo aqui para a nossa região e para os agricultores e para os locais aqui de todo o nosso estado do país veja nessa reportagem muito especial garantir um produto com mais qualidade ao consumidor este é o propósito do moinho colonial localizado no município de Gaurama a cerca de 25 quilômetros de Erechim no norte do estado há sete anos Seolacides Fagundes se dedica a produção de farinha de milho e canjica o moinho do Fagundes faz parte do programa estadual de agroindústria familiar aqui são produzidos cerca de 2.400 quilos por mês dos produtos na verdade na verdade nós temos um processo aqui onde o agricultor consegue agregar valor ele cultiva um milho diferenciado seca de forma adequada sem o concurso da fumaça sem os compostos tóxicos da fumaça armazena bem e industrializa O controle é ainda na matéria-prima acompanhado pelo próprio agricultor que dispõe sete hectares de plantio de milho Após a colheita os milhos vão para um secador onde ficam cerca de dois dias e após são destinados ao silo com capacidade de armazenagem de 780 sacas de grãos A garantia é que eu tenho milho para todo ano depois consigo ter uma farinha de qualidade se eu tivesse que buscar o milho fora eu não saberia que milho que eu ia pegar assim eu tenho o meu planto só milho convencional que não é transgênio e colho na hora certa porque não adianta tu colher o milho feio e querer fazer farinha boa depois que não consegue tem que colher o milho bonito para conseguir fazer uma farinha boa Dali são recepcionados na agroindústria através da ala do Degerminador onde ocorre a limpeza diária de 60 kg de grãos de milho só depois de limpos os grãos seguem para a pedra onde então são moídos passam na peneira classificadora para finalmente a farinha ser embalada rotulada e seguir para a ala de expedição há milênios o homem moe grãos utilizando pedras é um processo que começou de forma manual se tornou mecânico e garantiu uma produção maior de farinha também permitindo a alimentação de cidades e também do exército romano uma técnica aparentemente rudimentar mas bastante eficiente que faz parte da nossa história e ainda traz um produto diferenciado na mesa dos consumidores financeiramente também melhorou bastante estou trabalhando mais também tem que admitir tem que fazer tudo agora né antes só colhia e mandava embora agora tem que mas vale a pena uma das curiosidades é que todo o processo aqui é movido por energia solar este é um dos seis moinhos coloniais que são atendidos pela ematerno Altro Guaigaúcho esta farinha é sim diferenciada a farinha do moinho Fagundes proveniente de um milho não transgênico seco com ar ambiente e armazenado sob temperatura baixa conforme as recomendações da ematerno e transformado no moinho colonial aquele moinho que alia toda a tradição das nossas imigrações acaba então resultando neste produto diferenciado os produtos do seu Fagundes abastecem mercados em quatro cidades no norte do estado isso agrega valor para ele e gera para o município e para a comunidade desenvolvimento isso é o nosso povo transformando as nossas matérias primas e agregando um pouquinho de valor então ganha ele ganha a comunidade ganha o município ganha o consumidor que está recebendo um produto de melhor qualidade é por ter o silo que a ematerno deu um apoio técnico que eu não tinha nem ideia como se fazia daí melhorou bastante porque eu tenho onde guardar e consigo guardar porque no primeiro ano que eu tinha moinho eu não tinha silo daí foi problema quando era metade do ano um pouco mais não tinha mais milho de qualidade tive que parar de produzir e agora com o silo de anazenato tranquilo posso trabalhar o ano inteiro numa boa show de bola legal demais gente agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar vender ou alugar um imóvel olha a solar imóveis imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores as melhores opções para você que quer uma casa maior um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para sua loja o seu escritório porque não a sua indústria visite agora mesmo a solar imóveis no centro aqui direitinho pertinho da caixa econômica da 7 ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br só no site da solar você vê as fotos dos imóveis condições de pagamento e a documentação necessária tudo o que você precisa saber na hora de comprar vender ou alugar um imóvel não perca tempo tá bom compra, venda e locação de imóveis é na solar imóveis e nós vamos para um rápido intervalo na sequência tem os destaques da coluna pente fino o comentário do Igor Miller e o Ipiranguinha que foi por pouco que não entrou na série B mais uma vez na trave vamos ver daqui a pouquinho a imagem de Erechim na sua tela temperatura de 22 graus previsão de chuva leve guarda-chuva o Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19 foram distribuídos medicamentos equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios e em breve tão logo sejam aprovadas as vacinas serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados tudo para você exercer o seu direito de se vacinar se tiver a indicação para isso todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas informe-se prepare-se cuide-se baixe gratuitamente o aplicativo ConnectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas avise amigos vizinhos parentes para que também baixem o ConnectSUS acesse gov.br barra saúde para saber mais Brasil imunizado somos uma só nação quando o seu dinheiro circula na economia local ajuda a desenvolver toda a sua região participe desse movimento você também vamos juntos contribuir com quem é daqui alô nosso povo caipira de Erechim Alto Uruguai eu sou o Jordano apresentador do programa 100% Caipira e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados às 8 da noite aqui pela TV Bom Dia você é o nosso convidado o povo admira dizemos o que amamos enquanto for vivo vamos ser 100% Caipira um ciclo está se fechando para o início de um novo e a TV Bom Dia inicia uma nova fase TV Bom Dia a região se encontra aqui é o que é o nosso canal o nosso site Tchau, tchau. 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 porém que até meia tarde da tarde hoje provavelmente já tem como o governador Eduardo Leite está em São Paulo vai repassar para a secretária Ardita Bergman onde vai distribuir para as coordenadorias e as coordenadorias que vão fazer a distribuição nos municípios a contagem não vai vir de Porto Alegre é a primeira normativa que ele tem pelo número de habitantes, de idosos para cada cidade, profissional de saúde vai ser feito um cálculo nas coordenadorias para repassar nós estamos acompanhando acho que é bem interessante nós ficarmos bem atentos esse tipo de informação tudo bem né, vamos aguardar as próximas horas o início dessa campanha de vacinação mas a coluna Pentefino do fim de semana destaca a importância dos recursos vinculados para equilibrar em uma gestão o que é isso para você entender? desde 2001 que tem uma lei em vigor que ela se chama, eu já comentei aqui mas eu aprofundei um pouco mais que é a lei de responsabilidade fiscal onde o gestor não pode deixar dívidas para o seu sucessor com risco de ter uma improbidade um apontamento e devia até perder os direitos políticos e se faz necessário essa matéria porque antes de 2001 o prefeito ele fazia o que queria era tipo um caixa único com poucas rubricas específicas e acabava, se ele tinha uma característica mais empresarial ele ia mais para o lado da indústria uma característica mais social ia para o lado da distribuição entendeu? então hoje o que faz? o recurso vinculado ele dá essa garantia se você pegar aqui embaixo quer ver? hoje em Elixinha são mais de 60 rubricas específicas de 2021 para 2021 onde você vê aqui todo prefeito adora falar dos recursos livres que é o único que vale não é porque o recurso vinculado também paga a conta por exemplo, salário de educação união tem caixa na virada do ano 4,74 milhões porque é para pagar professores então você paga o professor que é teu funcionário e não sai do recurso livre então os caras que tem tem que cuidar quando se fala de recursos livres porque eu acho que é um exagero o cara achar que só tem que ter dinheiro para usar esse é vinculado o transporte escolar paga o vinculado o fundo municipal dos direitos da criança e adolescente é fundo vinculado o Fundeb é recurso vinculado que bom que tem então os caras são obrigados a gastar em determinadas áreas e não precisar tirar dos recursos livres graças a Deus Elixinha desde 2001 com essa lei também acho que todos os prefeitos tiveram essa consciência até primeiro para preservar ele dois mandatos na janela dois mandatos polis um mandato chimita agora eu acho que não vai ser diferente com o polis todos foram muito responsáveis dos recursos públicos tu pode não concordar ah investiu aqui coisa ali políticas agora ninguém deixou o município comprometido para outro sempre com recursos em caixa uns mais ou menos mas ninguém deixou o outro com dificuldades então Elixinha não tem dívidas é uma cidade bem gerida nesse sentido então eu só quis reforçar que o recurso vinculado ele paga contas pagando contas tu não precisa usar todos os recursos livres e é muita coisa que ele paga contas no município olha e a impressão dos primeiros dias do governo polis e Flávio? é pouco tempo mas eu gosto sempre de comparações eu acho que o governo polis e Flávio ele é mais proativo a gente vê que algumas coisas que vinha patinando e aquele falar, falar, falar parece que devagarinho começa a ganhar um novo ritmo então essa proatividade pode ter reflexos positivos para o município aí eu relembro uma frase que o próprio polis falou do seu no início do seu nos 100 dias do seu segundo mandato foi perguntar uma avaliação para ele isso em 2009, 2012, 2013 quando ele perguntou assim tu está satisfeito com o ritmo dos teus secretários? e ele disse uma administração não é uma corrida de 100 metros é uma maratona e nem todo mundo tem a mesma velocidade hoje ele não sente isso mas com o tempo o ritmo do gestor vai ser dar em função de como ele for cobrar você vai aguentar o que anda pouco ou não se vai substituir ou não então essa proatividade para manter ela em alta vai chegar a momentos que vai requerer trocas não estou dizendo que tem que trocar agora é uma questão natural de perfil de cada um que toca as secretarias muito bem olha, atravessando a rua da Câmara para da Prefeitura para a Câmara de Vereadores o vereador Schelski é o líder da bancada dos tucanos lá na Câmara de Vereadores é, para lembrar que o PSTB é o segundo maior partido da Câmara de Vereadores com três vereadores o Schelski que é o mais velho com o segundo mandato o Carlinhos Magrão e o Alisson Soares ele então entre o grupo dele o senhor vai ser o líder da bancada o vice-líder é o Wallace e ele diz que vai essa questão de oposição não por ser oposição mas vai cobrar do município de uma oposição inteligente para que o município ande interessante a oposição também é importante para o equilíbrio de gestão sempre digo oposição responsável não aquela de ser gritando a oposição tem um papel fundamental para ajudar a corrigir rumos muito bem aqui o outro destaque a Câmara tem que recuperar o respeito a independência e o protagonismo comecei rapidamente com o senador Lazier e também com o assessor dele eu fiz uma pergunta para ele meu assessor vai entrar em contato contigo ele vai apoiar a Simone Tebet para presidente do Senado que ele queria concorrer se ele botou uma pá de cancha ele não vai concorrer que ele acha que vai apoiar a Simone porque é a primeira mulher na história da Câmara dos Deputados que pode presidir um poder sempre por homens ele alega que a Câmara tem que recuperar o respeito a independência o protagonismo que tem muita coisa que ele não acredita dentro do Congresso Nacional então é só um tópico não é local mas é o senador da República que representa nós também na coluna da sexta-feira você não esteve aqui mas a gente traz como destaque você conversou também com o Sanderson que fez uma avaliação do governo Bolsonaro você conversa direto com ele que é o representante direto lá do governo líder do governo na Câmara natural de Erechim aqui de Erechim como é que tu vê como é que ele está vendo a situação do governo Bolsonaro agora diferente da pandemia toda a situação que está acontecendo foi essa questão ele disse no momento de crise que vivia que São Paulo coloca vacina o presidente não quer aquele negacionismo que acontece e ele esteve várias vezes com o Bolsonaro na semana passada ele disse que ele ele tem a prioridade número um que era a vacinação e eu tomara que seja isso que a gente mude o o tom que a gente vê das entrevistas a nível nacional das colocações dele e parece que a nossa semana meio que andou isso né então torcemos que ó barulhinho bom aí pessoal né essa questão que é um ponta de lance que a gente tem lá que a gente tem lá em Brasília então a gente tenta ver o que está acontecendo ao lado do presidente às vezes ele me responde é uma maneira boa de estar mais próximo do Planalto Central né muito bem tá aí os destaques da coluna pendifina e amanhã é o final a gente as segundas coisas andam mais devagar né não tem mais encontros por esse final de semana mas eu acho que vai ser em cima dessas pequenas informações de repente não saem matéria também para reforçar a importância da vacina os cuidados da vacina eu vou ter que abordar umas conversas que eu tive hoje porque as pessoas não podem botar a vacina aí acho que pode não passar álcool gel não precisa usar máscara tem que continuar tudo igual senão não vai adiantar não pode vir um milhão e você não vai adiantar então tem que cuidar os cuidados é um tempo finito vai ter que tomar para outras doses ela não é cura imediata eterna né também mas ela vai ter que dar uma sobrevida assim de não pegar então nós temos que ter cuidado de manter esses protocolos sanitários para quem tomar não passar e a gente continuar e passar até vir uma definitiva uma vacina definitiva beleza vai tomar a vacina ou não vai tomar a vacina sempre eu sempre sou a favor da ciência sempre em qualquer digamos assim se eu quero se eu furar um pneu do carro eu vou no mecânico se eu tiver que trocar uma parte do motor eu vou numa oficina se eu tiver que sei lá uma dor de dente eu vou no dentista então eu prefiro acreditar sempre no médico que nos políticos verdade se eu quiser ficar bem informado liga lá na coluna digital cada uma sua eu te digo não adianta querer inventar roda ninguém vai no grito achar o que é certo ou errado tu quer ser assim não quer tomar não tome que nem isso assim que nem eu botei assim foca no dia se você quiser tomar a vacina tome se você não quiser tomar não tome mas não enche o saco dos outros é mais ou menos essa história não vamos fazer uma disputa política em cima de algo tão grave que eu acho que isso é mostra que nossa democracia é frágil demonstra que o brasileiro precisa evoluir em muitas coisas para nós chegar vacina é a ciência precisa quatro cinco anos para uma vacina boa precisa mas o esforço que todos fizeram eu acho que a Thay fez um comentário hoje de manhã que muita gente se esforçou virou noite 24 anos não pararam de trabalhar de produzir não é melhor e não é melhor mas é o que nós temos se nós não tivéssemos era pior se não tivesse a vacina é pior aí vem aquela briga porque é tudo da China não sei o que conversando com um cara de direita extrema direita disse assim Rodrigo quem não quiser a China tem que jogar fora seu televisor tem que jogar fora seu celular que sempre vai ter um companheiro da China se o cara não quer nada da China vai ter que voltar quase a Idade da Pedra porque tudo tem um produto chinês embutido então nós temos que ter essa leitura que eles tem trabalho eles tem gente que produz tudo bem que as condições que eles produzem sem férias 14 horas por dia sem final de semana eu posso questionar a questão humana como é tratar o trabalhador mas não a tecnologia que eles tem é duas coisas distintas não pode ser nem tanto ao céu que é um inferno tem que ter uma leitura mais ou menos centrada para não ficar repassando informações e cria essa celema que o nosso país tem de quem é de A não é de B é contra A B contra C cara não existe mais isso nós temos que evoluir e essa é a minha preocupação enquanto cidadão obrigado Finade até amanhã obrigado gente agora nós vamos com o comentário do Igor Miller te liga porque opinião você também vê aqui então iniciando a semana vou destacar dois assuntos primeiro a chuva que veio em boa sempre em boa hora no verão para fortalecer as culturas da soja e do milho que foram muito afetados principalmente o milho no Alto Uruguai como um todo foi muito afetado lavouras inteiras foram perdidas com a seca e esse ano o agricultor enfrentou o ano que passou 2020 duas secas muito violentas o que causa um impacto enorme seja na economia rural quanto na economia urbana então agora parece que está restabelecendo as chuvas o pessoal replantou o milho e deve se normalizar e se replantiu deve ter uma boa a expectativa de uma boa uma boa produtividade apesar de que existem as lavouras estão tendo problemas que antes não ocorriam estão tendo problemas além da seca ou os problemas de ordem ocorridos por pragas que não necessariamente ocorriam aqui na região estão sendo estabelecidos nas lavouras e aí surge novamente outra preocupação quanto a produtividade mas enfim de um modo geral o soja ainda se encontra em um bom estado está crescendo e é uma das principais é a principal fonte de renda aí de muitos produtores e de toda a região é a principal cultura hoje que mais gera riqueza uma das que mais gera riqueza conjuntamente com outras e para finalizar dizer que a vacina é sim a única saída que a gente vai ter para resolver essa questão da pandemia começa a se esboçar um plano de vacinação a gente vai saber agora como isso vai acontecer nos próximos dias aqui na região Alto Uruguai e vacina sem nenhuma dúvida é sinônimo de saúde e também de economia forte porque sem a vacina a gente não vai ter como normalizar a situação e voltar a ter trabalho enfim ter realizar as tarefas diárias fazer tudo aquilo que a gente vinha fazendo e isso não vai ser de imediato também muitos especialistas estão dizendo que a gente vai passar todo o ano de 2021 ainda com a questão da pandemia então não vai ser simplesmente chegou a vacina começou a aplicar que vai resolver não a gente vai ter todo um ano de transição então é mais um ano ainda com muitas dificuldades a serem enfrentadas com reflexos na saúde em postos de trabalho na economia enfim na produção para depois quem sabe pensar numa normalização a partir de 2022 isso se tudo der certo com relação a esse plano de vacinação que vai envolver o Brasil que é um país continente e é muito grande o ponto positivo é que a gente tem uma estrutura de vacinação muito eficiente que é exemplo para o mundo inteiro é isso aí muito bem meu amigo muito bem amigo show de bola obrigado pela sua audiência nós vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach que traz todos os dias ao vivo às 10h30 da manhã as primeiras informações reveja agora com a gente vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia edição deste fim de semana que no sábado teve jogo do Ipiranga com o Pai Sandu o Canarinho acabou vencendo mas como o Londrina acabou ganhando do Remo tirou a classificação infelizmente do Ipiranga o acesso da sua série B a coluna do Rodrigo Finardi fala sobre a importância dos recursos vinculados para equilibrar uma gestão na página 3 as costureiras produzem coletes salva-vidas que são enviados a todo o país parabéns aí a equipe lá de Erebango tem na página 4 com listas de opinião e na 5 reportagem do Salus Locker e Xim tem potencial de consumo urbano de quase 3 bilhões aqui da economia página 6 o fato da foto e na 7 ajustes anunciados pelo Banco do Brasil devem ter impacto aqui na nossa região na página 8 está falando sobre a Getuliense que integra a ação voluntária de São Paulo que distribui máscaras pelo país e também no exterior as mãos solidárias e na página 9 o Hospital Santa Terezinha realiza a prova para a residência médica aqui em Erechim na página 10 está falando sobre a nossa região e outras 19 que receberam indicação de bandeira vermelha na 37ª rodada do distanciamento controlado na página 11 o Igor Miller traz um destaque importante na expectativa por uma boa safra apesar dos problemas encontrados principalmente no plantio de milho aqui na nossa região na página 12 o CTG farrou pilha de Erechim possa nova patronagem no tradicionalismo o caderno BD Saúde deste fim de semana está falando sobre articulações também saúde dos olhos e da hidratação para você aí de casa ficar com o organismo mais saudável podemos passar tem esse prejuízo na visão a questão das articulações do ombro e também fique atento aí a questão das varizes que são mais comuns aqui principalmente no verão página 13 espaço pop do Bom Dia e na página 14 está falando com o apoio da Universidade Regional Integrada da URI o Beach Tênis chega com nova alternativa esportiva aqui para o nosso município tem os classificados do Bom Dia você confere também o caderno de variedades e está falando na nossa região o prefeito lá de Erebango faz levantamento da situação do município na página 21 mais saúde para a cidade de Machadinho na página 22 pagamento do IPVA em janeiro pode garantir descontos de até 22,40% página 23 o destaque para o Ipiranga o jogo foi na tarde do sábado e a contracapa do Bom Dia está falando aí também do Internacional e a gente tem também informação na contracapa o Inter e o Fortaleza estiveram jogando no Beira Rio e o Palmeiras e o Grêmio empataram pelo Campeonato Brasileiro outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia www.jornalbondia.com.br Vamos falar de esporte agora e olha o Ipiranguinha o nosso Canarinho foi por pouco que não chegou a Série B o time de Erechim até fez a sua parte venceu o Paissandu por 1x0 mas precisava torcer para que o Londrina perdesse para o Remo olha o Remo até foi bem e atacou lá no Mangueirão mas acabou fazendo um gol contra aos 37 minutos do segundo tempo com isso o Remo e o Londrina foram classificados e o Paissandu e o Ipiranga aqui em Erechim ficaram fora vamos ver como é que foi esse jogo na reportagem mesmo sem poder entrar no estádio os torcedores do Ipiranga receberam a equipe em frente ao Colosso da Lagoa com muita fumaça em um sábado de muita chuva o time da casa precisava vencer o Paissandu e torcer para o Londrina perder ou empatar com o Remo para garantir o acesso a Série B em uma partida equilibrada o jogo esquentou mesmo no segundo tempo logo aos 2 minutos quando Muriel escapou pela direita e cruzou na área Mossoró apareceu livre e quase na marca do pênalti e sem deixar a bola cair bateu com força no canto e balançou as redes no Mangueirão o resultado paralelo necessário para o Canarinho também seguia garantido e ao contrário do primeiro tempo era o Remo que mandava no jogo com até então duas bolas na trave em Erechim uma grande chance para o Ipiranga ampliar surgiu aos 31 minutos quando o Cristiano invadiu a área pela esquerda e rolou para Jefferson na entrada da área ele mandou a bola no travessão mas no outro jogo da rodada no Mangueirão o Londrina cruzou para a área e o goleiro do Remo não achou nada na saída Samuel Gomes ficou com a sobra e chutou para o meio ela bateu no zagueiro do Remo e foi para dentro do gol com este resultado tanto o Ipiranga que venceu a partida por 1 a 0 quanto o Paysandu ficaram na Série C já Londrina e Remo subiram para B em 2021 o sentimento é de tristeza por não alcançar o objetivo e a gente ter feito nossa parte aqui mas serve de aprendizado acho que a equipe está de parabéns acho que quando começou a competição ninguém esperava que o Ipiranga ia chegar até essa fase então é parabenizar o grupo e pensar no próximo brasileiro muito bem né felizmente não deu para o Ipiranga mas vamos seguir na torcida 2021 tem mais campeonato brasileiro tem mais campeonato gaúcho e vamos torcer que também esteja a Copa do Brasil e olha ontem domingo o Ipiranga anunciou já a renovação do contrato do diretor de futebol Renan Mombaraque olha o diretor executivo de futebol vai ficar até o final da temporada 2021 o profissional está em sua segunda passagem pelo clube sendo como um dos principais responsáveis segundo a direção pela montagem das equipes vencedoras nos últimos anos sempre chegando a fases decisivas de competições estaduais e nacionais como a Série C e conquistando o título da divisão de acesso lá em 2019 com a renovação do vínculo profissional do Ipiranga iniciando o Ipiranga a montagem do grupo para a temporada 2021 que terá campeonato gaúcho da primeira divisão Série C do campeonato brasileiro e muito provavelmente a Copa do Brasil que deve estar aí essa semana que essa competição o Canarinho depende aí que a dupla Grenal esteja na Libertadores se o Grêmio e Inter estiverem na Libertadores deste ano 2021 o Ipiranga também vai estar na Copa do Brasil né vamos ficar na torcida a expectativa agora é a renovação ou não do contrato do treinador Celso Teixeira que acaba com o fim dessa temporada né mas o Ipiranga já tem agora aí no início de fevereiro na metade de fevereiro na verdade mais perto de março metade e fim de fevereiro início de março o início do campeonato gaúcho vamos ver como é que vai ficar a equipe Canarinho vamos falar da dupla Grenal olha o Inter Nacional venceu o Fortaleza e colou no líder São Paulo destaque lá no site do jornal bondia.com.br olha pela segunda vez na história dos pontos corridos o Inter chegou a seis vitórias consecutivas no Brasileirão diante do Fortaleza a partida iniciou às oito e meia deste domingo os comandados de Abel Braga chegaram aos 56 pontos após um triunfo de quatro a dois e ficaram a um ponto apenas do líder São Paulo o adversário da próxima rodada da quarta-feira às nove e meia da noite no Morumbi agora então é o jogo da final né é o literalmente é o jogo da final Inter e São Paulo na quarta-feira é uma final e para mais emoção no fim de semana além tem Grenal né tem o Grêmio pela frente então olha tá aí o Internacional fazendo uma campanha pode ser campeão brasileiro precisa ganhar do São Paulo e ir bem contra o Grêmio no fim de semana e toda essa pressão da equipe fez com que o treinador Abel Braga logo após a partida falasse como é que ele vai trabalhar a cabeça dos seus jogadores para que fiquem tranquilos com essas decisões porque de repente se falava muito pouco do Inter e eu tava gostando muito daquilo e tentava explicar aos jogadores que ia chegar um momento que ia começar a surgir uma série de armadilhas aí que mora o perigo então nós não estamos o que eu vou trabalhar é no mental posicionar a equipe na terça-feira naquilo que nós pretendemos estratégico porque não há tempo não há tempo hábil e vamos jogar contra um adversário muito bem trabalhado muito bem estar com o treinador hoje é um bom tempo jogo difícil pra nós é isso nós vamos nos preparar pra quarta-feira e cada vez será o próximo jogo cada vez tá afunilando mais as dificuldades são grandes você fala de sã consciência essa equipe teve até mais posse de bola do que nós nós tivemos melhores chances mas você viu o Goiás que tá na zona de rebaixamento você viu hoje o Fortaleza que tá ali próximo o que essa equipe joga a transição deles de troca de posição vocês não querem acreditar parece que vocês não gostam porque vocês não costumam valorizar aquilo que nós temos esse campeonato é o campeonato mais difícil do mundo conheço na tua cabeça por isso que a gente curte e virula muito com cada vitória muito bem olha tá aí o Internacional vão ficar na torcida quem sabe um título brasileiro nacional aqui faz muito tempo que o Rio Grande do Sul não tem um brasileirão quem sabe dessa vez tá na torcida pelo Colorado e quem está também aí estamos na torcida é pelo Grêmio que vai ter nessa semana o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e na sexta-feira enfrentou o Palmeiras uma espécie de pré-jogo na final da Copa do Brasil jogando lá no Burumbi o time Tricolor ficou no empate na noite da última sexta-feira jogando pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro o jogo poderia ter considerado uma prévia da final da Copa do Brasil quando as duas equipes voltaram a duelar no Allianz Parque o Tricolor empatou em um a um mas teve enormes dificuldades no primeiro tempo e poderia ter sido goleado o goleiro Vanderlei foi o destaque do jogo e com isso o Renato Portaluppi disse que nessa semana pretende fazer um treino aí lá na equipe no gramado do São José porque a grama do Allianz Parque e do São José Pro Alegre é aquela sintética então segundo o Renato pode ser isso diferencial para o time ter ido mal no primeiro tempo veja a avaliação dele desse jogo o Grêmio foi outro jogou bem melhor jogou muito melhor do que o primeiro tempo jogou mais que o Palmeiras no segundo tempo então acredito que foi dois tempos distintos o Palmeiras nos envolveu na primeira etapa o Grêmio melhorou muito no segundo tempo envolvendo a equipe do Palmeiras mas é são duas grandes equipes não é por nada que estão na final da da Copa do Brasil quanto aos clássicos hoje também foi um clássico é uma equipe que está brigando por tudo esse ano aí está brigando inclusive pelo Campeonato Brasileiro é sempre muito difícil enfrentar o Palmeiras mas acredito que principalmente pelo segundo tempo nós merecíamos ter vencido o Grêmio foi bem então tem jogo fácil o Grêmio jogou duas partidas difíceis fora de casa uma contra o Fortaleza que está brigando contra o rebaixamento outra com o Palmeiras que está na final da Libertadores sinal da Copa do Brasil e brigando pelo Campeonato Brasileiro lógico que a gente sempre joga para vencer mas nem sempre é possível mas as contas que eu faço com o meu grupo é que nós encostamos mais um ponto no líder do Campeonato agora é com com São Paulo acho que é importante que buscamos as vitórias nós tomamos dois pontos fora de casa e e agora praticamente na quarta-feira a gente tem um jogo em casa com o Atlético mais um confronto direto e depois o Grenal Muito bem gente olha mais informações para você do esporte em jornal bom dia ponto com ponto BR vamos conferir como é que fica o tempo nessa segunda-feira a Taino do Carmo traz as informações para a gente Olá agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho de acordo com o Climatempo aqui na nossa região o tempo prossegue com chuvas isoladas e as temperaturas vão ficar bem agradáveis isso ocorre devido a uma frente fria que ainda está atuando sobre o nosso estado fazendo com que ocorram possíveis chuvas e trovoadas vamos conferir como ficam as temperaturas em Erestim a mínima será de 18 graus a máxima de 25 pode chover cerca de 16 milímetros e a umidade relativa do ar será de 78 já no município de Gaurama a mínima será de 17 graus e a máxima de 23 em estação a mínima será de 16 graus e a máxima de 25 para essas e outras informações acesse o site do Bom Dia muito bem né vamos esperar essa chuva para a nossa região sempre bom para o campo bom também para dar uma refrescada agora chegando o quadro Bom Dia Entrevista e olha no Bom Dia Entrevista da última sexta-feira a Tayane que você viu agora na Previsão do Tempo conversou com o presidente da Sutrafe Alto Uruguai Douglas Senzi ele falou aí sobre a situação da sega aqui na nossa região principalmente na área plantada do milho que também vem enfrentando um outro problema muito sério um problema de uma doença que está atacando as plantações veja na entrevista agora estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é sobre o cenário do milho aqui na nossa região que tem sido infelizmente afetado devido às estiagens que nós tivemos e o nosso convidado de hoje é o presidente da Sutrafe Douglas Senzi que tem acompanhado a situação das famílias em relação a esta situação Olá Douglas seja muito bem-vindo presidente aqui no nosso Bom Dia Entrevista Olá Tayane a todos que nos acompanham sempre uma satisfação poder participar nesse espaço tão importante Presidente ao seu ver como é que está a situação aqui na nossa região em relação ao milho e essas estiagens que estão acontecendo Nós temos tido muita dificuldade por conta da estiagem não só no milho obviamente mas o milho foi a cultura que mais sofreu com o problema da estiagem pela época de plantio e a época em que a estiagem ocorreu nós plantamos o milho aqui bastante cedo então o milho foi bastante afetado segundo a ProSoja no Rio Grande do Sul as perdas chegam a 70% e na nossa região há municípios que tem perdas maiores outros menores mas lavouras com até 100% de perda o que traz um grande prejuízo para o agricultor nesse contexto Em relação a estas perdas a gente já consegue ter uma estimativa de quanto se perdeu de como é que está essa situação? As perdas elas ainda devem se consolidar no próximo período nós tivemos uma retomada das chuvas nos últimos dias mas as lavouras ainda não estão sendo colhidas então há uma estimativa geral de perda em porcentagens mas se ter exatidão nesse sentido a partir do processo de colheita e da conclusão das lavouras também porque tem algumas que estão em um estágio mais atrasado e a estiagem ainda embora a gente tenha tido chuvas como eu falei não são chuvas regulares então a preocupação ela permanece a cada momento o agricultor olha para o céu e fica desconfiado se chove ou se não chove então pode retornar esse tema da estiagem para a nossa região e agravar ainda mais as perdas consolidando uma perda maior do que ainda se estima a gente percebe uma situação bem complicada mesmo nós que acompanhamos o tempo diariamente aqui a gente percebe que quando chove é aquela chuva rápida isolada acaba não ajudando ela ajuda pouco e eu diria que contempla uma parte dos agricultores porque ela é muito desuniforme em locais chove mais outros menos o problema da água ainda não se estabeleceu ainda há dificuldade de abastecimento de água na região então a gente espera que com o tempo essa situação se normalize mas ainda está longe de ser o ideal e o que a gente pode dizer como que isso acaba afetando a nossa economia aqui na região e também até a produção dos agricultores que avaliação o senhor faz a cultura do milho ela tem um impacto direto na economia pela venda do insumo mas um impacto indireto na produção de carne de leite de ovos e outros produtos que são produzidos a partir da formulação da relação com o milho o Brasil tem um estoque de milho muito baixo o menor estoque dos últimos 70 anos a Conab não se organizou para produzir um estoque suficiente a nossa região consome muito milho então a demanda faz com que a escassez seja ainda maior nesse sentido e nós esperamos que a safrinha possa compensar um pouco dessa perda que teve na primeira safra embora que a safrinha de milho ela é bem menor na nossa região e vai depender inclusive da importação de milho de outros lugares pois é presidente e além da seca nós está se falando também de uma nova doença agora nas plantações das lavouras o que a gente sabe sobre essa doença e como isso está afetando as plantações e a produção dos agricultores nós temos tido relatos por parte dos agricultores da incidência dessa doença que atinge a parte do talo do milho que vai da espiga até o pendão a própria espiga que a partir da evolução da doença causa apodrecimento dos grãos mofo enfim o que prejudica também a qualidade geral do grão nós ainda não temos certeza do que é a doença há especulações em torno da incidência da cigarinha que porventura desencadaria num processo de fusariose através também de uma bactéria nós estamos enquanto sindicato encaminhando essas amostras para análise e para ter certeza de qual é a causa dessa situação para ver se os agricultores podem estar sendo amparados pelo seguro o Proagro podem ser extarcidos daqui a pouco pela empresa se porventura for um problema genético ou se foi uma falha no processo cultural que aí ele tem que assumir os custos muitos agricultores estão descobrindo o problema agora não teriam verificado porque é uma doença nova então precisa vistoriar a lavoura para identificar e tudo mais então o processo de divulgação também tem ajudado nesse sentido para o agricultor identificar a doença na sua propriedade na sua lavoura e aí diagnosticar essa perda que depois a gente vai tentar buscar de alguma forma o ressarcimento nesse sentido desses dois problemas tanto da seca quanto dessa doença que ainda está se descobrindo o que a Sutraf vem desenvolvendo que trabalhos estão sendo realizados para auxiliar os agricultores que estão sendo atingidos com essas duas situações nós temos dialogado com o governo tanto do governo do estado quanto do governo federal entendemos que já na safra passada nós tivemos uma quebra muito significativa na produção tanto de milho de soja de outras culturas demandamos já na safra passada um auxílio do governo nesse sentido não tivemos um resultado significativo e agora voltamos a dialogar o governo federal se comprometeu já em poder fazer com que os agricultores financiem novamente o replantio dessas áreas embora que isso tenha sido anunciado bastante tarde porque foi anunciado apenas no dia 23 de dezembro sendo que o zornamento para plantio de soja vai até o dia 31 de dezembro então já foi no caso do milho vai até agora o dia 20 então os agricultores que teriam que refinanciar para plantar acabam não conseguindo cumprir com esses prazos a gente tem demandado também um auxílio financeiro para garantir a renda a negociação das dívidas um conjunto de questões que agora também à medida que a safra vai se consolidando as perdas vão se consolidando as negociações precisam ir andando a gente tem expectativa de que o governo possa nos auxiliar de alguma forma enquanto ente que pode regular o mercado também Presidente nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e nós agradecemos a sua presença aqui e também por todos esses esclarecimentos muito obrigada Eu que agradeço a oportunidade dizer que sempre é importante levar essas informações para os nossos agricultores nos colocar sempre também à disposição de vocês parabenizar o trabalho que vocês têm feito e desejar dias melhores para todos nós agricultores e também para toda a nossa região aqui do Alto Uruguai Muito bem gente olha hoje 8 da noite tem mais Bom Dia Entrevista para você a Taino do Carmo hoje vai conversar com o diretor do Hospital Santa Terezinha Rafael Ayub a partir das 8 horas da noite não perca entrevista exclusiva aqui na TV Bom Dia 8 da noite Rafael Ayub aqui no Bom Dia Entrevista diretor do Hospital Santa Terezinha E o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com tudo de bom para você tudo de especial eu te encontro amanhã nesse mesmo horário com mais notícias um abraço gente até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto